Música 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 Lindo da vida toda Tudo bem amor? Vamos hoje de vídeo da abelha rainha amiga Fazia tempo que eu não vim aqui com o mix da abelha rainha né E hoje vamos fazer uma make bem básica Uma make básica Pra poder gravar vídeos Eu geralmente faço pra gravar vídeo pra vocês Então vamos começar esse vídeo Já deixa o like do amor, muitos likes do amor Pra você que gosta da abelha rainha Que tá conhecendo agora, que precisa conhecer Saber um pouquinho mais dos produtos Que tá revendendo agora Deixa um like bem bonito, bem cheiroso do amor Aí pra mim, tá bom? E vamos começar essa make Bom, vim com a pele já limpa, já hidratada Inclusive de hidratação na pele Eu usei aquele serum Concentrado da Renovil, da abelha também E na área dos olhos, aquele efeito Botox, tá? Então usei esses dois, óbvio que ela veio rosto antes Passei um tônico e por último Passei esses dois aqui E agora amiga, vamos para a nossa base Vamos usar a nossa base HD Da abelha rainha, olha só Essa aqui que eu amo A minha cor é o último tom Que é o bronze E eu sempre falo pra vocês Que de início Ela fica um pouco fora do meu tom de pele Mas depois parece que ela vai se adaptando E que por sinal Fica muito bonito na pele essa base, tá? Vou tá aplicando ela Com esponjinha Vou me descer aqui a esponjinha Com um sorfisiológico Ó Isso aqui é sorfisiológico Pode ser água também, tá gente? Dei uma umedecidinha Vou aqui espalhar a base Colocar a base no rosto Não precisa ser muito Porque essa base ela é muito consistente Muito Ela é um reboco mesmo E eu gosto de uma pele mais Mais levezinha, né? Vocês sabem que eu gosto de uma coisa mais leve Então assim pra mim Tá bom Súlia, isso daí é leve É amiga, isso daqui é leve Vou espalhar toda a base com a esponjinha Ó Vou terminar de aplicar E já volto Gente, mudei, tá? Vim com um pincel aqui Porque eu acabei umedecendo muito a esponjinha Aí tava dando ruim Aí eu vim com o pincel mesmo Vou terminar aqui de espalhar Pronto, amiga Eu espalhei a base Agora eu vou dar um trato Um jeitinho na minha sobrancelha E eu vou usar aquele duo, ó Da Shine Colors Que eu adoro Eu sempre uso uma corzinha mais escura E vou tá dando aí uma preenchida na minha sobrancelha Pronto, vidas, ó Minha sobrancelha deu um jeitinho nela Porque ela tem que fazer, né, amiga? Não dá pra fazer milagre Mas eu dei uma preenchida aqui E eu vou fazer minha sobrancelha com vocês Vou mostrar pra vocês como é que eu faço minha sobrancelha Por isso que eu não tô mexendo nela Porque eu quero fazer com vocês Feito isso, vamos para o corretivo Eu vou tá usando aquele quarteto também da abelha Ó, o quarteto Vou tá pegando Misturando dois Vou misturar esse com esse, ó Que você pode ver que é a cor que eu mais uso, né? Vou tá misturando os dois Pegando um pouquinho de cada Um pouquinho de um, um pouquinho de outro Um pouquinho de um, um pouquinho de outro Vou colocar aqui embaixo, ó Pra dar uma iluminada Eu gosto muito dessa paleta Porque ela dá pra usar Levar em qualquer lugar É muito top Assim, pra dar uma iluminada Na pele Vou esfumar isso aqui com pincel Qual é o pincel? Pincel que eu uso pra esfumar, geralmente Que é esse daqui, tá limpinho, ó Olha o dó, ajuda de sujar Tem que esfumar bem, tá gente? Pra não ficar tão esbranquiçado Vou terminar de esfumar Já vou Pronto, já esfumei o corretivo Agora eu vou colocar um pozinho solto aqui embaixo Vou tá usando um pó HD Que eu tô apaixonada, loucamente doida Nesse pó Ele é muito maravilhoso Então eu vou passar ele Pra dar uma iluminada embaixo dos olhos Onde eu acabei de colocar o corretivo Eu vou tá colocando esse pozinho Ó, coloquei num queijinho assim E vou colocar aqui embaixo Eu tô olhando pra baixo Porque tem um espelho aqui embaixo, tá? Tem um espelho aqui na minha frente também Mas esse de baixo Tá mais perto É melhor Ó Colocar assim Aqui também Deixa eu colocar mais um tantinho Gente, esse pó Ele é muito maravilhoso Sério Muito top Eu tô amando ele Amei, amei Esse daqui foi a Cintia que me enviou Beijo, Cintia, amiga Quem quiser comprar O link da Cintia tá aqui embaixo, tá? Caso você que é de São Paulo aí Quer comprar Ela tem Pronto, fiz isso Vou pegar um pó da minha cor Esse daqui é o da Shine Colors Também, o bronze Eu não curto muito ele, não Porque eu acho ele meio acinzentado, ó Mas eu vou tá passando ele Aonde eu não passei o pó branco, tá? É onde eu vou tá aplicando esse pó Mais escurinho Ó Aqui Eu achei ele um pouco acinzentado Ele não é bem da minha pele, sabe? Então da minha pele Mas o que temos? Ele tem um cheirinho gostoso Cheirinho bom ele tem Ó Tem um amartado aqui Assim E vamos para os olhos, amiga No olho a gente não vai fazer quase nada Por isso que a gente fez uma pele melhorzinha Porque o olho vai ser só um esfumadão mesmo Em cima e embaixo E pronto Tá? É uma coisa simples pra todo mundo poder fazer Vou pegar um pincel mais gordinho, ó E da paleta Dia Do Quarteto Dia Olha só que lindo esse quarteto, gente Eu piro nele Do Quarteto Dia Eu vou pegar esse mais escurinho Pra dar um fundo legal no nosso olho Tá? Essa paleta ela é muito pigmentada Então vocês cuidado, tá? Ó Vem assim E já vem esfumando Ó Tá vendo que ela é bem pigmentada, ó? E aí a gente vai esfumar bem Essa aplicação que a gente fez aqui Ó Tomar cuidado na hora de pegar ela Porque ela é muito pigmentada real Eu deixei o pozinho branco embaixo Pra se caso caísse a sombra Cair em cima do pozinho branco E depois a gente só vem varrendo, né? Ó Eu tô amando gravar vídeo de maquiagem à noite Agora não é à noite Agora é à tarde Eu acho que à noite Eu acho que à noite a iluminação fica mais bonita Né? Ó Esfumei bem esse lado Ó Tá vendo a diferença de um olho pro outro? Eu dei uma clareada aí na câmera Pra ver se melhora pra vocês Ó Vou fazer o mesmo no outro Olha só Como já pigmentado Vocês estão vendo, né? Limpar aqui o pincel E vou esfumar isso Ó Tirar essa marcação aqui Pronto, amiga Ó Esfumei tudo Vou pegar esse mais clarinho aqui da paleta, ó Esse bem branquinho, praticamente E vou colocar abaixo da sobrancelha Ó Sury Isso daí é uma make básica É, amiga Vai por mim Que isso daqui é uma make básica Claro que não é aquela base Cona da correria, né, gente? Claro que não Isso daqui não dá pra fazer na correria Mas é uma make básica Assim pra quem tá iniciando Né? Que ainda não sabe fazer maquiagem Elaboradas Essa daqui é uma boa opção Pra você que precisa de uma maquiagem Melhorzinha pra trabalhar Pra você que vai pra um casamento Tá? Ó Iluminei aqui E vou iluminar também a pálpebra Com o mesmo branquinho Com o dedo mesmo Só um pouquinho assim, ó Tá vendo? Só um pouco Vou fazer com vocês uma maquiagem Usando só os dedos Vai essa semana ainda Ao ar Ó Coloquei aqui um branquinho Vamos tirar esse pó daqui Esse pó Esse pó branco Ó Vou pegar um Um pincel assim Pra varrer bem aqui Pra não pegar Pronto, ó Feito isso Vou pegar um lápis preto Da abelha Aquele retrátil Não tem lápis bege Então vai ser esse mesmo Eu só vou passar aqui no comecinho, ó Rente aos cílios, ó Não na linha d'água, tá? Só aqui no comecinho mesmo, ó Rente aos cílios Assim Outro lado também Não tô passando dentro do olho, tá, gente? Tô passando fora Assim, ó Tá? Fora Vou pegar a mesma sombra que eu esfumei A primeira sombrinha lá, sabe? E vou Esfumar aqui embaixo também Com esse preto Cadê? A paleta, meu Deus A mesma sombra Eu vou vir esfumando, ó Tá vendo? Vou vir esfumando aqui esse pretinho, ó Só o começo Tá vendo? Só assim no comecinho Eita, o espelho tá longe Porrei Ó Assim, mais esfumadinho Fazer mais um pouquinho aqui de sombra Com o mesmo retrátil Eu vou fazer um grineado Mas eu não vou fazer gatinho, não Eu só vou fazer rente aos cílios mesmo Tá? Aqui em cima, ó Mas não vou fazer gatinho Eu acho que esse daqui dá pra todo mundo fazer, né? Ó Só rente aqui, ó O comecinho Tá vendo? Só isso Sem fazer gatinho Sem fazer nada Só esse daqui Tá? Ó Vou fazer no outro Pronto, Mores, ó Assim Se vocês quiserem Vocês podem pegar o pincel O mesmo pincel O mesmo pincel que você fez aqui embaixo Você pode estar esfumando também Esse lápis É que eu gosto dele marcado mesmo Então eu vou deixar ele assim Mas se você quiser vir esfumando devagarinho assim Também pode, tá? Vou passar um blush Que é o mosaico Ó Blush mosaico lindo Esse é o mosaico iluminador Tá? Blush mosaico iluminador Que eu acho ele a coisa mais linda Vou estar passando ele Ele é muito bonito Esse blush Ele tem uma coisinha tão bonitinha Não é forte Mas também não é fraco Tem uns brilhinhos Vou passar assim também Aqui Lindo, lindo, lindo Vou passar um rímel Ai meu Deus Entropola no meu nariz Vou passar o rímel Que ele define e alonga Eu vou passar ele Porque eu não tenho outro Mas eu não curto ele muito não Eu não acho que ele alonga muito meus cílios Mas vou estar passando ele Porque eu só tenho ele Já volto Ó Nesse daqui eu já passei Tá vendo? Que ele mais define do que alonga Meus cílios ele já é curtinho Sabe? Então eu não curto muito ele Porque ele não dá um efeito Que eu gosto realmente Mas se a gente só tem ele Tá ótimo Né? Melhor do que nada Pronto amiga Já passei rímel em tudo Dei uma borrada aqui ó Vou esperar secar Pra poder passar um cotorete Né? Vamos para o batom Bom Eu vou passar aqui Eu trouxe dois batons Eu trouxe o lip tint Ó Trouxe esse Tá? Que você pode estar usando também E trouxe Trouxe não né? Eu vou pegar aqui agora Trouxe dois batons Pra fazer degradê Você sabe que eu tô apaixonada né? Aí eu trouxe O Vinho do Queza Vinho do Queza? É Vinho do Queza E trouxe o Boca Chique Tá? Trouxe os dois Eu vou passar ele Por uma make pra iniciante Um olhinho mais puxadinho Assim Não é um olho tão simples Entendeu? Mas Então é por isso que eu vou passar ele Tá? Aí eu vou vir com ele por fora Ó Com concentração Minha boca já tá rachada de novo Assim ó Por fora E por dentro O Boca Chique Assim Tá vendo? Aí misturou os dois Fica lindo gente Eu tô amando Tô adorando fazer esse degradê Olha só que bonitinho O que vocês acharam? Dessa make Desse olhinho Claro gente Assim Não é um olho Sim Pra você que é um olho Que dá pra você na padaria Ali e voltar Pode até ser Tá? Porque eu também sou dessas Mas eu olho pra iniciante Tá? Pra quem aí tá começando A se maquiar Quer dizer O que não tem muito Seria daqui em cima Foi só um esfumadão Um clarinho embaixo Um clarinho na sobrancelha Um lápisinho aqui embaixo Um esfumado com a mesma sombra de cima Então assim É um olhinho pra iniciante Pra você que tá começando A se maquiar Começando a se interessar Aí pelo mundo da make Pra você que vai ter um casamento Se eu não sei me maquiar muito bem Não tô colgando Pra pagar uma maquiadora Essa maquiagem você consegue fazer E dá super ok Pra você ir num casamento Gente Dá sim Se é só convidada Tá ótimo Tá? Pra você ir pra um casamento Pra você ir pra uma festinha Que seja, tá bom? Se gostaram meu amor Não esquece de deixar muitos likes Do amor Muitos likes do amor Aí pra mim, tá? Se inscreve no canal E é isso Bota aqui embaixo Sugestões de vídeos Se vocês querem que eu venha aqui Com uma make nada Uma make zero Com a abelha rainha Aí sim vai ser uma make Pro dia a dia Aquela make pra ir ali Voltar pra É uma make da correria Sabe? Da correria Então se vocês quiserem Bota aqui embaixo Que eu posso assim, tá? Um beijo nesse coração Maravilhoso e cheiroso Que eu amo A gente se encontra no próximo vídeo A gente se encontra aqui novamente Tá bom? Amanhã estamos aqui novamente Beijão Até lá Tchau Tchau